Você não descansa igual você tá deitadão. É. Peraí, isso aqui não é ateu não, pô. Rapaz, quantas camas é? Doze? Doze camas. Rapaz, aí, aí. Busão com doze camas pros caras só dormir. Encher a cara. Eu nunca mais dirigir ônibus, acho que eu nem sei ligar o busão mais. Eu tô com mais de ano quando dirigir. Ih, meu, desde quando eu te aposentei, nunca mais dirigir ônibus. Em 2011. Você era motorista? Era. Trabalhei na CMTC, depois trabalhei na Brasil Luxo e eu aposentei em 2011. Você trabalha na CMTC, Brasil Luxo? Só. Santa Brisa, não? Não, não. Ô, Elisão, você mora na Rua das Palmeiras? Não, eu moro na Brigadeiro Galvão. Ah, Brigadeiro Galvão, lá na... É o lado da faculdade, Zaldo Cruz. É, eu sei, lá na Barra Funda, né? É. Olha, é o lado mesmo da faculdade. Olha o busão dos caras pescar aqui, ó. O Edivaldo já vai, ó. Olha o Edivaldo aí. Olha aí, Panterinha. Dá um sorriso aí, Panterinha. Olha aí, olha aí que eu vou mandar lá pro Adilson, lá. Panterinha, olha pra mim. Olha aqui, rapaz, olha aqui, rapaz. Dá um sorriso, Panterinha. Pode ver o homem trabalhando, não mexa com ele. Respeita, respeite. Olha aí, ó. Os caras vão viajar, ó. Rapaz. Aí, ó. Na pandemia, os caras viajando. Vai fazer exame hoje? Vai fazer exame hoje? Cuidado aqui de volta, hein? Hehehehe. Tchau.